Olha eu aqui de novo, até sonhando eu penso em você Essa rotina me deixa louco, eu tô tentando te esquecer Até parece que eu tô bem, mas na verdade eu tô mal Com esses negócios de ponto final do que a gente viveu Será que esse é o nosso fim? Será que cê tá com saudade, saudade de mim? Esses negócios causam estrago e o sentimento de sofrimento é unitário Assistindo filme na TV, um jogo de futebol Na lembrança vem você, debaixo do nosso lençol Sim, eu vou ficar aqui, esperando por você Você é o que eu sempre sonhei E quem sabe um dia você volte pra mim E imagine a cena linda Eu não aceito o nosso fim Jogo fora tudo que eu vivi Pra superar toda essa dor Com você pra bem longe eu irei Meu primeiro amor Eu não aceito o nosso fim Eu não aceito o nosso fim